O Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva apresentou esta manhã no Parlamento o Orçamento do Estado para o ano 2022 para ser apreciado e aprovado na Generalidade. Ulisses Correia Silva fala num instrumento para impulsionar a retoma da economia num contexto difícil e com elevado risco de crise. O Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva contextualiza o momento difícil em que o mundo está a viver e retrata ponto por ponto os impactos da crise na saúde e na economia cabo-verdianas. Lembrando que Cabo Verde foi um dos países mais afetados pela pandemia. Ulisses Correia Silva recorda que com a estratégia de gestão da sua governação conseguiu contornar bem as dificuldades impostas pela pandemia e diz que é num contexto de crise pandémica, agravada pela crise energética, que apresenta o Orçamento do Estado 2022 enquanto um instrumento para impulsionar a retoma econômica. Em Cabo Verde, a retoma econômica faz-se num clima também de incertezas e de fortes restrições nas finanças públicas. No ano de 2021, estimativas apontam para um crescimento entre 6,5% a 7,5%. Para 2022, a previsão é de 6%. Mesmo que se concretizem estas estimativas e previsões, o crescimento económico não será suficiente para compensar a contração registrada em 2020. Significa que em 2022 o país estará ainda com menos riqueza do que tinha em 2019. Ulisses Correia Silva afirma que a retoma econômica vai acontecer e a via será da retoma do percurso da consolidação orçamental com pelo menos três medidas. A diminuição orçamental, a diminuição da dívida pública e o agravamento da carga fiscal ao nível do IVA e das taxas aduaneiras. O primeiro-ministro justifica, sim, as medidas que têm suscitado várias reações. Uma medida de incidência temporária que vários países têm estado a adotar em consequência da crise da pandemia da Covid-19, estou a falar do aumento do limite da dívida interna, foi três vezes chumbada pelo PCV neste Parlamento. Não deixa outra alternativa, se não recorrer ao agravamento de impostos para financiar desequilíbrios provocados pela contração económica e por despesas excepcionais de proteção sanitária, empresarial e social. Ainda estamos a ver se conseguimos fechar a iniciativa de alívio de dívida externa e se vier em tempo poderemos encontrar outras soluções para o agravamento fiscal. A dívida pública deverá atingir 153,9% em 2021 e 150,9% em 2022. Ulisses Correia Silva informa ainda do Programa de Consolidação Orçamental e Alívio da Dívida Pública para pôr em níveis sustentáveis e criar espaço fiscal para os investimentos. Em 2022, medidas de apoio às empresas e ao investimento vão ser reforçadas. Manutenção da taxa do IVA para o setor do turismo e restauração à taxa de 10%. 9 milhões de contos de linhas de crédito para retoma econômica. Criação do fundo de impacto para as pequenas e médias empresas. Ainda deste Programa de Consolidação Orçamental constam a consolidação dos mecanismos de refinanciamento das instituições da microfinanças, reforço do empreendedorismo, Programa Operacional do Turismo, orçado em 50 milhões de euros e várias medidas com impactos diretos nos setores da construção civil, investimentos públicos e emprego. O primeiro-ministro diz que o orçamento prioriza ainda reformas aceleradas, com especial incidência nos transportes aéreos e marítimos, e reafirma que dezembro será a data para retoma dos voos da TACV. Os transportes aéreos, conectividades marítimas e interilhas irão merecer particular atenção. Em 2022 teremos a TACV a realizar voos. Um programa para garantir a sustentabilidade da empresa será operacionalizado. O contrato de obrigações de serviço público com a Best Fly será celebrado. E o início de operações da TACV está programado para mês de dezembro. A eliminação da pobreza extrema e a redução da pobreza absoluta vai ser a primeira prioridade do Orçamento do Estado de 2022, afirma o primeiro-ministro. O Orçamento do Estado de 2022 investe na eliminação da pobreza extrema e na redução da pobreza absoluta, através da inclusão e proteção social e da inclusão produtiva. É a primeira prioridade. No fecho do discurso, o primeiro-ministro destacou investimentos estrangeiros e da diáspora, entendendo que são sinais positivos que espelham que ainda há confiança no país e na sua economia.